Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou falar com você que está querendo produtos de qualidade com preço baixo. Olha só gente, tem uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus inteira e em todo o estado do Amazonas, H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, pois além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. Tem coisa melhor do que isso? Comprar qualidade com preço baixo? A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas e nessa hora eu falo com todos os municípios do nosso interior que já recebem o sinal da TV em tempo. Atenção aí região metropolitana que aqui pertinho está na hora de começar a vender a linha H2O, uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre muitos outros. H2O você encontra em Manaus na distribuição distribuidora Thalian Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, liga agora. Thalian 3856365, produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente. Olha só a responsabilidade de todo mundo com o meio ambiente, hein? H2O Evolution é pra você. E olha aí, você está vendo aí que eu estou falando dos municípios do nosso interior aqui com Thalian, né? E agora a gente vai mostrar pra você que Pauini também já está recebendo o sinal da TV em Tempo. Olha só que show! Pauini é uma cidade distante de Manaus, a 2.115 quilômetros. E lá a TV em Tempo já chegou. Os moradores do município de Pauini acompanham toda a programação da TV em Tempo e do SBT pelo canal 5. E agora a gente vai ver direitinho como é que foi essa história contada pelo Bruno Fonseca e pelo Rudy Vanley. Aqui na tela. Pauini, cidade banhada pelo rio Purus. A economia está centralizada na pesca com os ribeirinhos que chamam a atenção logo quando se chega ao município, distante 2.115 quilômetros de Manaus. Os principais meios de transporte de Pauini são a bicicleta e a moto. Aqui eles são devotos de Santo Agostinho, padroeiro da cidade. No mês de agosto é feita uma grande festa ao padroeiro da cidade. É ele, Santo Agostinho. Aqui na praça tem até uma igreja em homenagem ao santo. E as 19 mil pessoas que moram aqui em Pauini vão poder acompanhar a TV em Tempo pelo canal 5. A gente sabe da importância da comunicação, das informações que chegam aqui. Até porque nosso município é um município muito distante da capital. A cidade mais próxima que nós temos é Rio Branco. E a gente tem que ter informação, né? E o SBT dá informação. Então nós precisamos também da SBT aqui no nosso município. Nossa antena cobre toda a cidade. E por aqui, ninguém vai perder a programação mais completa da TV amazonense. Todas as casas já sintonizam o canal 5 da TV em Tempo em Pauini. Como aqui. Pelo menos sofá para a família toda não vai faltar. E olha que a família é grande. E todos já estão concentrados na TV. Porque a gente assiste, assiste as notícias. Vai passar as notícias de Manaus? Vai, né? Pois é, é importante que a gente deve saber do nosso município, do nosso país, né? Lá de Manaus e para as crianças e para a gente também, né? Seja na igreja, no hospital e em casa. A TV em Tempo em Pauini já está no ar. O Raimundo, que é aposentado, vai passar sim. Vai passar todos os canais, todas as notícias aqui da capital e também as notícias do mundo inteiro pela programação do SBT. Então, fica ligado você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação em Pauini no canal 5, que vai ter sim programação local, programação com as notícias aqui da capital e também a programação do mundo, porque agora você vai poder acompanhar o SBT Brasil, você vai acompanhar todos os jornais do SBT Nacional. Toda a programação do SBT, tanto local quanto nacional, vai passar aí em Pauini no canal 5. E olha, gente, a gente vai trazer para você, né, amanhã, como que a população de Tefé recebeu a chegada do sinal da TV em Tempo lá no município, porque lá o nosso sinal já está em mais, já está também sendo transmitido lá em Tefé e já estamos em mais de 30 cidades do nosso interior. Coloca as cidades aqui, hein? Eu quero falar todas as cidades para você que está acompanhando a nossa programação e está vindo aqui, está vendo aqui o nosso programa da comunidade. Anori, canal 9, Altazes, canal 16. Alô, Barcelos, que acompanha a gente pelo canal 17. Beruri, Capiranga e Uru Curituba no canal 7. Canutama no canal 3. Careiro da Varza no canal 10 e Careiro Castanho no canal 7. A gente também tem Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Envira no canal 6. Itapiranga, Codajás, São Sebastião do Atumã. Oi, São Sebastião do Atumã. Olá, Novo Airão no canal 13. Manaus, 10.1. Manicoré no canal 7. Tapauá no canal 5. Urucará, 11. Tefé, acabei de falar de Tefé aqui, vai ser no canal 28. Parintins, canal 22. E Santo Antônio do Issa. Diz aí para mim de novo, Ingrid, Santo Antônio do Issa, qual é o canal? Canal 5. Vovó, vai ver todo dia a programação aqui da TV, vai poder me assistir, tá me assistindo todo dia, viu, vovó? Meu querido tio também, Abraão, que é tio aqui da pessoa, né, é prefeito lá de Santo Antônio do Issa. Um grande beijo para todo mundo, para toda a família Magalhães que está lá em Santo Antônio do Issa e para toda a família Lasmar que está em Santo Antônio do Issa. Um grande beijo para todo mundo que a partir de agora pode receber aqui todos os sinais e me ver todos os dias, hein? Ó, Bruno foi lá também, fez vídeo da minha avó, fez de todo mundo. Um grande beijo, amo vocês. 11 horas e 43 minutos, tem ganhador aqui na minha lateral. Estou só de olho, vem cá comigo, Carlinhos. O pessoal vai almoçar lá no Naoca, Boçal, né? Como é teu nome? Itla. Como é? Itla. Itla? É. Fala aqui no microfone. Itla. Itla? É. Que nome, né? Diferente, bonito, diferente. Olha, a gente tem aqui na Oca Restaurante, que está aqui, ó. Mas quem ganhou foi tua esposa, né? Isso. Como é o nome dela? Itla. A Daisy, foi a Daisy que disse na Oca Restaurante. Isso. Foi? Foi na sexta-feira, né? Foi. Tu estava em casa? Estava trabalhando. Estava trabalhando. Aí ela te deu essa missão de vir buscar aqui o Vale Almoço, né? Sim. Então está aqui, Itla. Está aqui. Ah, é Ítalo. Itla. Ah, Itla. É. Até agora eu não consegui entender o nome deles. Itla. Isso. I-T-L-A. H-I-T-L-A. 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 Itla. Agora sim. Foi isso, né? Certo. Acertei direitinho? Certo. Obrigada, Itla. Obrigada. E aí, faltou trabalho hoje, foi? Estou indo agora. Ah, está indo para lá agora, né? Manda um beijo para o pessoal do trabalho, vai. Passa aí na magistral aí. Lá na magistral, é? Quem trabalha contigo aí? Teu supervisor, teu chefe? Quem é lá? É o Pereira. Seu Pereira, ele já está indo. Gente boa. Gente boa. Seu Pereira, ele já está indo. Vamos mandar um beijo para o seu coração. Um beijo para o Francisco também. Beijo para todo mundo. Ele já está indo, tá, minha gente? Está chegando aí. Não se atrasa não, pelo amor de Deus. Está bom, Itla? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. E hoje ainda tem o nosso Reverso 92. Seu jeito Reverso... Tchau, Itla. Ele está saindo, ele tem que ir para o trabalho, tá? Vai lá, corre lá, que a gente não pode brincar com o trabalho, não, viu? Está em um período de crise, está uma perreia danada. E você que tem do outro lado, pode ganhar hoje aqui o Reverso 92, seu jeito reverso de ser, que é um vale-presentes aqui, o vale-compra, no valor de R$ 100. Você vai lá com a lei de nascimento para poder levar a Reverso 92 para casa, ligando para a gente, tá? 3307-3951, 3307, ou melhor, 3307-3950. Os nossos outros dois números são só para denúncia, para falar com você. Para participar do nosso agora premiado é o 3950. Beleza? E nós temos a Reverso 92 no iShop em São José e na Grande Circular. Vai lá e procura a Lene, porque é a Lene que dá aquelas dicas espetaculares de moda masculina e feminina. Então, nosso agora premiado de hoje é a Reverso 92. Cadê? Que horas são agora? 11 horas e 46 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Ricardinho, solta a sirene, que a gente vai falar agora de um adolescente, dois adolescentes que foram baleados e um adulto foi morto quando dez homens encapuzados entraram em um beco no Educandos. Olha, a Zona Sul de novo aí, trazendo notícia. E um homem foi executado e três, viu? Três adolescentes ficaram feridos. É destaque que a gente vai trazer de polícia para você, que tem do outro lado aqui na tela. O crime foi no beco Dom Manuel, nesta rua de Educandos, Zona Sul. Segundo testemunhas, os bandidos estavam armados e encapuzados. E o alvo era Tiago Pantoja Benício, que foi executado com mais de dez tiros. Tem que subir andando, porque eram muito dados, eram dez. Tipo assim, bang, bang. Segundo informações da Polícia Civil e da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Tiago estava no beco com outros três adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos. Eles também foram baleados e foram encaminhados para um hospital aqui da capital. O caso mais grave é de um dos adolescentes de 17 anos. Ele foi atingido com um tiro nas nádegas e a bala perfurou a bexiga. A vítima foi levada ao Hospital João Lúcio e passou por uma cirurgia. Os outros dois adolescentes já tiveram alta. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente não tem dúvida nenhuma que, infelizmente, é mais um caso de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. O problema todo é que agora, além do cabra que está metido com a organização criminosa e que é o alvo dos pistoleiros, gente inocente também está sendo alvejada. Sabe aquela história, assim, baleada, né? Sabe aquela história de que, ah, eu sou o vizinho do fulano, mas eu não tenho nada a ver com ele? Pois é. Apesar de não se ter nada a ver com o vizinho que é envolvido com a droga, com o vizinho que é envolvido na criminalidade, agora, infelizmente, está sobrando bala para quem não tem realmente nada a ver com essa criminalidade toda. Prova disso é que a gente está trazendo aí um homem que foi executado e três adolescentes foram feridos. E não foi só isso. A gente também tem hoje ainda no nosso programa da comunidade um bebê de um ano e meio que foi assassinado também por causa de outro acerto de contas. E olha, gente, não dá para a gente aceitar isso. Não dá para a gente continuar vendo isso e ficar calado. É preciso que se tome providências urgentes para que a gente veja que a segurança e com famílias que moram em áreas complicadas, em áreas de tráfico e que não tem nada a ver com isso. Vai fazer o quê? Agora, além de tirar pessoas de áreas de risco, áreas de garapé, áreas de alagamento, vai ter que providenciar também tirar pessoas de áreas vermelhas? De áreas comandadas pelo tráfico de drogas? Não dá. Não dá para a gente ver famílias sendo destruídas por causa da ação do vizinho, da ação do lado, da ação do caboclo lá que está metido com a criminalidade, enquanto que o filho da dona fulana, o filho da dona Maria, estudou a vida inteira. Está tentando terminar ali o primeiro grau, o segundo grau, está tentando entrar na faculdade, aí ele está passando na rua na hora que está tendo um tiroteio e é baleado. Isso é muito injusto. Isso é injusto. Não está certa uma vida desse jeito. Não está certo viver desse jeito. E não está certo que se faça esse tipo de atuação. Antigamente, a gente ainda via que os bandidos ainda tinham certo respeito pela população que não tinha nada a ver com a história, até porque atrapalha o negócio, viu? Quando começa a agredir a população que não tem nada a ver com a criminalidade, com as escolhas dele, atrapalha o negócio. A gente viu, por exemplo, o caso do bebê, da criança que também foi morta. Aqui na Avenida Brasil, o pai estava chegando do trabalho com a menina, com o bebezinho na mão, e estavam vendendo droga na frente da casa dele. O que ele fez? Tirou todo mundo da casa dele. O que é que os bons cabras safados, sem vergonha, traficantes que estavam fazendo a frente da casa do cidadão de bem, de boca de fumo, fizeram? Foram em casa, se armaram e atiraram contra a casa do homem. Quem morreu? O bebê. O bebê morreu. O que foi que aconteceu? A polícia prontamente, se eu não me engano, em 48 horas, prendeu os três envolvidos. Os três envolvidos na morte da criança, que não tinha nada a ver com a história dele estarem escolhendo serem traficantes, traficantes, prenderam os três. E sabe o que aconteceu com um deles? Foi morto dentro da cadeia. Foi morto dentro da cadeia. Por quê? Porque o próprio traficante não concorda com esse tipo de atuação de matar gente inocente. O próprio, a própria organização criminosa. Claro que não tem que mandar em nada, mas pelo menos se salva quem está aqui e não tem nada a ver com a história. E aí a gente traz aí, está no... O Gesiel está trazendo aqui uma informação que realmente nós já tivemos. Nós já vimos aí várias apreensões, em várias apreensões da polícia civil. Nós já vimos aí, em várias apreensões, essas investigações que tem das organizações criminosas, a polícia chegar a pegar estatuto, né? Estatuto dessas facções criminosas. E no estatuto está lá, que tem que respeitar a comunidade. Está lá, que tem que respeitar o povo, o morador. Não é assim, não. Ele não pode chegar tocando terror, não. Senão eles perdem a clientela, né? Não é assim que funciona? E aí eles chegam e quando matam o inocente, os próprios cupinchas da organização criminosa vão lá e se vindo daquele cabra safado que fez isso. Há exemplos do que aconteceu também com o Paulo Sérgio Portilho, o soldado que foi morto no Buritizal, os traficantes da área, os traficantes do local lá pegaram o soldado, torturaram, fizeram as maiores atrocidades que nós aqui da imprensa sabemos e não vamos dizer porque não vale a pena dar informação. A gente quando dá informação, a gente pergunta, vai ser útil para que essa informação? E a gente não vai propagar as maldades que fizeram com o Paulo Sérgio Portilho, por respeito à família e por respeito a ele mesmo, ao corpo dele e à memória do Paulo Sérgio Portilho. Mas fizeram atrocidades com ele antes de matá-lo. O que aconteceu? Um dos suspeitos foi encontrado como? Sem cabeça, lá no Tarumã. Um dos suspeitos foi encontrado sem cabeça. E o que eu disse hoje no início do programa, quando traficantes são encontrados mortos e degolados sem a cabeça, é um aviso que a organização criminosa está dando para os outros traficantes, dizendo o seguinte, o que você fez não foi ordenado por nenhum dos chefes da organização criminosa. E é por isso que você está sendo degolado e serve de aviso. E aí a gente trouxe aqui o caso da criança lá na Avenida Brasil que foi morta e o assassino que estava vendendo droga na frente da casa morreu. Nós estamos trazendo aqui a questão do Paulo Sérgio Portilho, que ninguém mandou fazer o que fizeram com ele e um deles morreu. E hoje nós temos ainda a notícia também de um bebê de um ano e meio que também foi morto. Tio dele estava segurando e foi morto o tio e foi morto também o bebê de um ano e meio. Então, mais uma vez a gente traz essa situação. Dá para trazer agora, Emílio, já que a gente está lidando com esse assunto, já chegou aí no suíte o material do bebê e do tio que foi morto? O tio foi morto e o bebê foi morto também? Dá para a gente trazer aí? Vê se dá para trazer aí, Ingrid. Não sei, está aí, olha só. A gente vai trazer agora essa informação para você que tem do outro lado sobre mais esse homicídio, um acerto de contos que acabou levando um inocente de um ano e seis meses, um ano e meio, que acabou morto por causa do tio que era envolvido com organizações criminosas com tráfico de drogas. Onde aconteceu? Foi lá na zona norte da cidade. Quem foi acompanhar todas as informações e traz para a gente os detalhes aqui na tela foi o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Alexandre da Silva Maquiné e o sobrinho dele, um menino de um ano e seis meses, morreram na noite deste domingo depois de serem baleados na rua Caiaque, no Santo Eteuvi, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime. Alexandre estava reunido com amigos e vizinhos na frente da casa dele e por volta das seis e meia da noite, um homem vestido com uma camisa de cor preta e dirigindo uma moto, desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima. Foi nesse momento que um dos disparos atingiu o bebê. Tirou o celular e puxou logo a arma e ele ainda falou assim, agora cofre, ele começou a dar o tiro nele. Só que aí ele puxou outra arma e a arma parece que travou, não sei o que que deu. Aí ele pegou, aí quando o garotinho foi tentar, o garotinho acho que se espantou com o tiro, aí ele levantou o outro, ficou encolidinho debaixo da cadeira. Aí ele pegou, ele pegou, ele se espantou com o garotinho, ele deu um tiro, aí só que na cabeça dele pegou dois tiros, aí ele deu dois tiros da criança. O homem e a criança foram socorridos e levados ao SPA do Galiléia, mas morreram na unidade. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Que tristeza, né? Isso é a droga. Quer me dizer que isso não foi mais um acerto de contas por causa das drogas? Quer me dizer que não foi? E olha, nossa equipe de reportagem foi intimidada no local, foi ameaçada. Um adolescente que estava no local com uma faca ameaçou a nossa equipe de reportagem lá. Agora, eles, me diz uma coisa aqui. O homem é morto, uma criança, ela é assassinada, que não tem nada a ver com a história. E quem é que diz, quem é que divulga rosto de suspeito para poder ajudar a polícia a localizar os suspeitos? Se não é a imprensa. Quem é que ajuda e colabora diretamente com todas as polícias, todas as especializadas? Quem é que colabora para poder identificar e localizar suspeitos de crimes que estão desaparecidos? Quem é? A imprensa. Aí a imprensa vai lá noticiar um caso como esse, que com toda certeza absoluta, o delegado da especializada, o Juan Valério, que é o especializado na homicídio e sequestro, já está em campo, correndo atrás desse autor que cometeu esse crime contra uma criança de um ano e seis meses. E daqui a pouco vai identificar quem é o suspeito. Vai identificar. Se ele conseguir prender, ótimo. Se conseguir prender logo rapidamente, souber o paradeiro do suspeito, ótimo. E se ele não achar o suspeito de imediato? Se ele correr do lado e para o outro para poder localizar o suspeito e não encontrar? Aí eu pergunto aqui, a família do bebê vai querer que a gente divulgue o rosto do suspeito aqui na imprensa ou não? A família do tio que morreu aqui, que independente do que foi que ele fez ou deixou de fazer, não sei se ele está envolvido com o tráfico de drogas, a probabilidade é muito grande porque esse tipo de execução é padrão. Esse tipo de execução é um comportamento, é padronizado. Todo mundo já sabe que quando executa assim é envolvimento com o tráfico de drogas. Mas vou tirar aqui o comentário do tráfico de drogas e pode ser que seja outra coisa. Pode ser um crime passional, pode ser confusão, né? Como confundiram o meu Vino Júnior lá em Codajás, o cantor que não tinha nada a ver com nada e acabou sendo confundido com o traficante e morreu por erro. Pode ter sido um erro. A família vai querer que a gente divulgue o suspeito ou não vai? Para poder, todo mundo que tem contato, que vê o suspeito andando na rua, denuncie pelo 181. Hã? Qual é o cidadão de bem que vê a imprensa trabalhando para denunciar crimes que estão acontecendo no seu bairro para que a polícia possa ir lá, intervir, dar aquela sensação de segurança? Qual é o cidadão de bem que é contra a divulgação da imprensa? Ninguém, quem é contra é quem é do mal. Quem é do mal é contra, porque não quer ver o seu rosto divulgado, né? Não quer que a imprensa faça nenhum tipo de veiculação para poder ninguém ver ali, principalmente as vítimas de autores dos mais variados crimes, como latrocínio, golbo, né? O dos golpes aí de agência bancária, saídinha de banco, golpe da baluda. Todos esses golpes, todos esses crimes cometidos por pessoas que querem o quê? Se esconder. Porque às vezes a polícia já está até atrás, mas é tanto crime que tem que investigar, é tanta coisa que tem que investigar, que não consegue chegar ali naquele suspeito. Quem ajuda? A imprensa. A imprensa que mostra o rosto, a imprensa que diz denuncie, a imprensa que fala ligue para o 181. E aí eu pergunto, será que a família desse bebê que foi morto, no meio de um tiroteio, que a criança não tinha nada a ver com isso, vai querer que a gente divulgue o rosto ou não? Do autor dos disparos que matou a criança, vai querer ou não vai? Então não vem com essa história de ameaçar a equipe de reportagem, a equipe de reportagem está fazendo o trabalho dela. E quem não tem rabo preso, não vai ameaçar ninguém, vai viver sua vida e ir de acordo com o que quer viver e não vai se incomodar com uma câmera. Só se incomoda com câmera quem tem problema com a justiça e quem tem problema com a polícia. Quem não tem, não se incomoda. São 11 horas e 59 minutos, a gente vai para o intervalo com essas imagens. Volta daqui a pouquinho com mais notícias da comunidade, com mais denúncia na nossa Ronda Policial. É já, já. Legenda Adriana Zanotto